Os coches estavam aqui, todos os tipos de evidência, mas eu encontrei outra coisa, é o goblão. Para conversar um pouquinho. O que é isso? 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 vai me dar exatamente o que eu quero! Isso me engança a trabalhar com qualquer um. Não sei o que Ramroc está sendo tão nele, Rookwood. Foul beast. Não vai mais tempo agora. Soon, os negros vão ser feitos de bairros. E a gente vai pagar para o que eles têm feito. A mais-hushed approach é provavelmente wise. O que é isso? Taker! 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 Poppy, something's going on behind you. What's going on, Dom? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her on, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hepaldean from the looks of it. They can't leave it here. Not with the plans they likely have for it. Alohomora. All right. I have the egg. Ready. The element of surprise will be me by us in a second. Let's make them go. Yeah, I'll take you off. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Could you not just put you down? Excellent! Come here! Yes! Up here! No! You're the one we're looking for and you grow a freight. Yes. Oh, you're the one we're looking for and you grow a freight. Cuidado! Cuidado! Atenção! Uma coisa assim! Será que você tem um tempo? Atenção! 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 O que é isso? 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 O que é isso?